E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Tinex Gameplays, estou de volta aí no GTA 4 para fazer mais um dia de patrulhamento para vocês. Agora com o Thor, com a SW4 do Thor aí, faz bastante tempo que eu estou devendo esse vídeo aí para alguns inscritos aí que vêm pedindo para mim. Então, nós vamos estar em um local aí já certo aí para a gente estar colocando o nosso radar e estar iniciando o nosso patrulhamento. Então, vamos até lá. Bom pessoal, acho que eu achei o local perfeito aí para a gente estar apoiando o nosso radar. Então, vamos só posicioná-lo aí certinho. Ele já está puxando inclusive alguns carros e ó, se ficar vermelho aí é porque está acima do limite de velocidade aí. Nossa, isso ali está um trânsito. Vamos dar uma vasculhada ali para ver se tem algum veículo roubado ali. Deixa eu ver. Essa é tudo certo. Olha o trânsito que formou ali, cara. Impressionante aí. Vamos ver aí, né? Se a gente vai ter alguma... Alguma coisa que dê... Olha só, cara. Nossa, velho. Como pode se formar um engarrafamento? Opa. Tem carro roubado ali, ó. Vamos abordar aquele veículo ali, ó. O melhor já mandar o cara descer lá. Me passando aqui, ó. Calma, calma. Parou, 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 parou. Vamos parar o trânsito aqui. Vamos parar o trânsito nessa área aqui, ó. Acho que a gente tem que estar dentro do... Do veículo. O veículo roubado é esse. Ô, mano. Desce, desce, desce. Desce, Joe. Desce. Desce, Joe. Tá se recusando a ordem de parada aí, ó. Tá querendo fugir, hein. Tá querendo fugir. Desce. Desce, desce. Desceu, desceu. Opa, vai descer, vai descer. Atropelou o Mike ali, ó. Parou, parou. Perdeu, perdeu. Perdeu. Parou. Vai. De costa pra mim, vai. Vai, mão na cabeça. Vai, vai, vai. Vamos dar uma geral nele. Olha o meu parceiro ali, correndo entre o trânsito. Parece que o Mike aqui ficou ferido. Opa, o cara tá querendo pinotir aí, véi. Opa, vai entrar no carro. Vai, 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 vai. Parou. Parou, parou. Perdeu, perdeu, perdeu. Correu, vai levar a tira, hein. Tá preso aí já o indivíduo, ó. Vai, tem alguma coisa acontecendo ali na frente também, hein. Ele vai na nossa viatura aí com a gente. Conduzi-lo até o DP, o indivíduo aqui. Vou estar levando ele até o DP. Mas primeiro vamos chamar um guincho aqui pra rebocar esse veículo. Chama conduzindo o guincho aí, ó. O guincho já foi chamado. Nossa, olha o trânsito que fez aqui. E o Mike aqui, por que será que ele tá... Nesse estado aqui. Opa! Nossa, véio! Bom pessoal, nós tivemos aquele desfecho trágico ali. E agora eu voltei aqui em outro local, ó. Vamos dar continuidade a nossa... A nossa Blitz aí. Espero que dessa vez não haja... Nem inconveniente. Aqui tá mais tranquilo. O Cietinho passando aqui, ó. Não consegui pegar eles a tempo, cara. Passaram direto. Tem carros passando mais aqui, ó. Desse lado. Opa! Táxi ali é roubado, hein. Vamos pegar ele ali. Vamos dar uma... Opa! Um carro que pegou fogo, hein. Ó, um Fiat aí, ó. Vamos abordar aí o táxi. Já dei a ordem pro taxista aí encostar. Vamos parar o trânsito aqui nessa... Nessa área. Pra dessa vez não ter risco aí pra gente, ó. Pode ver que os carros já pararam... De uma vez. E vamos aí na cautela. O veículo é roubado. É... Vamos reportar aí pra ele, então. Vamos dizer que a gente tá fazendo uma abordagem de rotina aí pra ele. Se ele está a habilitação aí. Vamos já checar a habilitação do indivíduo aí. O nome dele no... Diretamente pro Copom. Não vou ficar na frente de novo não, porque... Opa! Vai explodir ali, ó. Nossa, véi. Explosão. Ó, e ainda a habilitação do taxista aí tá vencida. Não fica na frente não. Fica na frente não, senão esse cara vai passar por cima. Vamos mandar ele descer aí. Nossa, várias explosões aqui, hein. Motorista aí, você pode parar que você tá preso. Parou, parou. Não tenta correr não, não tenta correr não. Vamos chamar um... Um resgate aí. Vamos chamar... Parou, parou. Corre não, corre não, corre não. Corre não. Vai sobrar pra nossa viatura ali, hein. Parou, 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 parou. Pra pinote, pinote. Os bombeiros já tão chegando ali. O cara tá dando pinote aí, ó. Nossa, véi. Já era. Isso daí já era. Se tiver vivo ainda, é... Opa, tá vivo, tá vivo. Nossa, esse cara aí é... Parou. Parou, véi. Esse cara tá dando trabalho demais já, hein. Ô, droga. Vamos, vamos, vamos. Vamos pegar aquele cara lá. Opa, foi atropelado de novo. Acertei, acertei. Parou, parou. 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 Não quer parar, ó. Não quer parar de jeito nenhum, o cara. Tô mandando parar. Agora ele parou, agora ele parou. Vai, cê tá preso. E aí, Mike. Dá trabalho, não. Bom, então a gente vamos fazer a prisão desse... Desse meliante aqui, ó. Eu acho que a viatura lá já era também. E... Nós vamos conduzi-lo aí até a DP. E a gente vai voltar logo depois na nossa próxima QRU aí, beleza? Então eu vou levar esse indivíduo até lá e a gente já vai. Bom, pessoal, nós já estamos chegando aqui com o... Com o indivíduo aí pro... Pra deixar ele aqui na DP. Porque a gente tá retomando nosso patrulhamento aí normal. Vamos já desligar aqui o giroflex. Farol também. Didi ainda. Então vamos aguardar aí pra vir a chegada dos outros Mike aí. Retirar o indivíduo. Estão aqui já, ó. Bom, então esse indivíduo vai ser conduzido aí pro... Por estar com o veículo aí que era roubado, né? Estava com problemas o veículo. O táxi dele. E nós vamos retomar nosso patrulhamento aí normal. Então quando eu estiver ali na rodovia a gente já... Já volta com a ocorrência. Então vamos nessa. Bom, pessoal, estamos patrulhando aqui, ó. Aguardando alguma coisa. Agora nós estamos sem radar. E eu tô meio desconfiado desses caras de moto. Opa, passou o sinal vermelho ainda, ó. Vamos abordar ele aqui. Esperar chegar ali no local que tem um estacionamento. Vamos abordar ele aqui. Vamos ver uma abordagem de rotina então aí. Chegar mais próximo. Nossa, velho. Já começou. Vamos chegar aqui nele. Falar aí com... O motoqueiro. Vamos informar aí que é uma abordagem de rotina. Habilitação de documento aí da sua moto. Por favor. Checar diretamente com o copom aí. Quer a câmera de primeira pessoa? Bom, a licença tá válida. Parece que tá tudo certinho. Não é procurado nenhum dos dois. Então, boa viagem aí. E vamos retomar nosso patrulhamento, pessoal. Deu bug aí, ó. Vamos retomar nosso patrulhamento normal aí com o Thor, então. Vamos nessa. As rodovias, essa hora, ficam um pouco cheias. Vamos ali pro lado do aeroporto. E aí também nós já podemos implantar nosso radar ali também. Então, vamos acionar o radar aqui, ó. Mas parece que agora o trânsito cessou, hein. Vamos pôr o radar aí. Nós também temos a opção de andar aí com o radar aí, ó. Vamos ver se ficar muito parado o trânsito. A gente já coloca o radar aí. Vamos ir fazendo um patrulhamento aí. Colocar mais assim, ó. Nós vamos subir até ali em cima e desce aqui, ó. Vamos fazer a volta. Com a viatura e vamos descer pra rodovia ali. Que é o DP também já ao lado. Vamos aqui, ó. É, pessoal. Acho que tá tudo bem tranquilo aí. Parece que tá... Opa! Opa, o táxi ali, ó. Vamos lá. Tá procurado aí, parece. Pra já. Vamos fazer a abordagem desse táxi aqui, ó. Chegar mais próximo. Já falei a abordagem. Aqui vai ficar meio difícil, eu acho, hein. Vamos cancelar aqui e tentar abordar ele quando ele for pra outra faixa ali, ó. Ó, agora tá vindo um monte de moto agora. Vamos esperar aqui, ó. Aqui na frente a gente... Vamos fazer. Abordagem dele. Porque ele tá jogando muito ali, ó. Se ficar muito assim, não tem como a gente ir na janela dele, ó. Ali na frente vai dar certo. Vamos andar bem coladinho nele. Aí a gente já dá o sinal e ele já encosta ali. Aqui, ó. Aqui, cara. Agora ele parou bem no meio da rua. Vamos parar já o trânsito, então. E... Acabamos... Solicitando a ambulância. Vamos parar o trânsito. Vamos aí na abordagem. Opa, pinote. Pinoteou, pinoteou. Pinoteou aí na hora da abordagem. Vamos, 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 vamos. Vamos, entra, entra. Pinoteou aí da gente na hora da abordagem o indivíduo aí. Vamos fazer o acompanhamento. O veículo dele já é procurado aí. Veículo roubado, né? Ele também roubou. Opa! Parou, parou. Parou. Agora eu tô meio assim em descer aqui e a gente se atropelado. Vamos descer, vamos descer. Parou, parou, parou. Parou, desce. Desce, desce. Volta, volta, volta. Entra, 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 entra. Entrou já o outro. Vamos. Divido querendo dar a fuga aí de táxi da nossa guarnição. Vamos, vamos. Ah, cara. Como que você cruza na minha frente aí? Solistando aí mais viaturas. Uma ambulância com o indivíduo. Um criminoso resistindo arresto em Cerveza Heights. Solistei uma ambulância ali pro veículo que foi atropelado logo ali atrás. E meus caras entram na frente da viatura, cara. Vamos, vamos, vamos. Pra bater ali, ó. Tá achando que vai fugir. Fechou, fechou. Fechamos ele. Consegui atingir o outro pneu. Vamos, vamos, vamos. Esse smoke aí tá muito lento, cara. Olha lá, até eles entrarem. Não vou esperar vocês entrarem não, cara. Vamos, vamos. Antes que eu perco de vista, pode ser isso. O indivíduo daí parece que perdeu o controle, hein. Ele tá ali, ó. O pão já passando as informações aí. Táxi amarelo. Com certeza, né. Lutura de Thornton em perseguição, ó. Já tá com os pneus furados. Tem viaturas chegando aí. De rádio de patrulha. Passar no meio das cavalcades aí. Opa. Virou, 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 virou. Tá querendo pegar a rodovia, hein. Já era, perdeu, perdeu ali. Ele perdeu. Parou, perdeu, perdeu, perdeu. Vai, desce, desce. Desce. Sempnote, sempnote, sempnote. Sempnote, sempnote. Já era, tá na mão. E aí, esse daí tá na mão já, ó. Vamos deixar o Mike aqui fazer a prisão, é melhor pra gente. Só deixa ele no visual aí. O Mike foi lá, ó. Bom, então o Mike aí já fez a prisão dele, ó. Olha a quantidade de policiais aí, ó. E bom, nós vamos nos encerrando, então, o vídeo do Thor por aqui. Se curtiram, dê aquele like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal pra tá recebendo todos os novos vídeos aí. Então é isso aí, pessoal. Valeu, abraços, até o próximo vídeo. E fui. Vai entrar? Esse cara agora não vai querer entrar, não. Entrou. Esse cara vai vir roubar a minha viatura. Então é isso aí. Falou, abraços e fui. E aí, ó. E aí, ó.